A barraca limpa aqui atrás As coisas parecem bem quietas por enquanto Pois é, eles não são loucos de tentar pular a cerca com a gente aqui Mas nunca se sabe Às vezes eu chego a ter que sair do carro Uau Eu aposto que vocês também esperam bastante quando salvam o mundo Não deve ser só rampa o ação o tempo todo Ah, quem dera, tem muita briga É que eu meio que herdei uma guerra intergaláctica Pai, que caixa é essa? Ah, eu confisquei tudo isso aí de um garoto que estava tentando roubar uma loja de fantasia Uau, você pode usar isso como disfarce Você nunca precisou se disfarçar? Como sabe que eu não estou disfarçado nesse momento? Brincadeira, eu preciso dele pra ver Mas se querem brincar com isso aí, fiquem à vontade Tá legal, bom, eu quero me disfarçar Eu vou ser Verônica Gucamonga Soloio, Peter Pizzapópolis, da Itália Pizzapópolis? Parece grego Tem certeza de que não quer nada, pai? Tem um nariz de palhaço aqui Não, obrigado Ser guarda de segurança não é uma piada E é por isso que eles dão pra gente isto Nossa, uma lanterna É, fica super escuro lá fora O que foi isso? Mamma mia, acerca Como foi que isso aconteceu? Se fosse um garoto usando um alicate O corte seria limpo Mas a grade parece que foi arrebentada Não foi uma criança Bom, se não foi um adolescente doido Quem será que foi? É nosso trabalho descobrir Parece que é melhor investigarmos Cucamonga, Pizzapópolis Vamos lá Tudo que eu quero é ajudar você Só ser uma mulher gigante Mulher gigante Mas que demais Você ainda sou Esta canção